Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo aqui pro nosso canal E hoje, meus amores, eu vou lá na casa da Ana, lá no salão da Ana, né? Ana que vocês conheceram aí em alguns vídeos anteriores, que me deu a unha, a sobrancelha Que tem um salão e que, né? Vocês sabem que ela tem um canal Muitos de vocês já foram acompanhá-la no canalzinho dela e estão acompanhando a rotina dela E hoje eu vou lá de novo fazer minha sobrancelha, fazer minha unha, meu cabelo, talvez E é isso, tá bom, gente? Vou levar vocês comigo nesse vídeo Espero muito que vocês gostem, tá bom, desse vídeo Vai ter uma surpresinha também aí nesse vídeo pra vocês, pra vocês verem E é isso, gente, se você for novo por aqui, se inscreva aqui embaixo Se vocês, né, se identificar comigo, gostar do meu jeito, gostar de mim Também se inscreva aqui embaixo, tá bom? E é isso, bora pro vídeo Antes da gente ir pro vídeo, eu queria dizer que não vou fazer nada não, tá? Quem vai fazer é minha mãe Só que como ela tá perto da porta, que é onde eu inicio o vídeo Não tem como eu falar lá Mas ela vai ganhar um dia de princesa hoje Só que ela não sabe, vai ser uma surpresa real, tá? Então é isso, agora sim, bora pro vídeo Só vou organizar aqui o Alice Tenho que dar um banhozinho nele, arrumar a bolsa Porque é um pouquinho distante E você sabe que criança tem que levar coisinha pra ele Roupa, fralda e tudo mais, tá bom? Mas é isso, vou arrumar ele E quando a gente estiver no carro, eu volto com vocês Bom, meus amores, já estamos, né? Eu falei pra vocês que eu ia mostrar a gente saindo de casa Mas já chegamos aqui na casa da seguidora É, vamos descer do carro aqui agora Baby Wallace tá aqui, né mamãe? Tá sim, gente, ó, não tá muito calor não Mas como no vídeo anterior vocês viram que ele tomou vacina Eu não tô colocando muita roupinha nele não Pra não despertar febre, né? É, eu comentei com vocês que ele teve febre Essa noite ele ficou febril Não chegou a dar febre mesmo Mas eu tô, né, por precaução Deixando ele bem à vontadezinho E como vocês podem ver também Tá batendo o solzinho aqui, tá? Minha mãe já desceu do carro, tá ali fora Vou descer aqui também Pegar aqui Nem sei se eu vou dar pra ver o conforto dele Acho que não Pegar só a bolsa mesmo E a gente vai lá Bom, meus amores Já estamos aqui no salão Eu fico falando casa Meu Deus do céu No salão da Ana Minha mãe também tá aqui Que eu não mostrei pra vocês, ó Minha mãe já tá na time, né mãe? A Ana também tá aqui Segurando o ralas no colo, né, Ana? Oi, gente, tá Tô linda, mas Ana saudade Que aqui não tem mais criança Bebezinho Marido também tá ali fora É um motorista, né? É, um motorista Tem que trazer a gente Que eu ainda não sei Não aprendi a dirigir E ele não quer me ensinar Então aonde eu for Ele tem que me levar por enquanto Volta na casinha no meu carro No meio Tá vendo? Mas é isso Agora eu vou sentar ali Pra me fazer minha sobrancelha Pra eu fazer meu cabelo, né? E eu vou gravar tudinho pra vocês Então bora Mãe, só tem uma coisa Hoje eu não vou fazer nada aqui Tá bom hoje Não vou fazer sobrancelha Não vou fazer cabelo Não vou fazer nada Ué, não é verdade Tá, ué O que a gente veio fazer, Ana? Conta aí Dá o dia de princesa Pra Dona Paula Hoje eu tinha que ser dela A Paula já teve Agora eu tinha que ser dela Tá vendo, gente? Por isso que eu falo Minha mãe fez progressivo No cabelo esses dias, né? Falei, mãe Não lava o cabelo Não lava, não lava, não lava Ela foi e lavou Quarta-feira Ficou pedindo pra eu fazer Aí eu fiquei enrolando Ela falou assim Prancha pra mim Falei, não, mãe Depois eu prancho Prancho Depois eu prancho Outro dia do príncipe aqui Nunca tinha Pra trabalho, trabalho Minha avó Que você tinha que ter aqui A gente agora Eu vou trabalhar Três dias direto Eita Tá vendo? Tá vendo, Ana? Ai, que bom Tá despertando ciúmes, hein? Tá vendo? Aqui os dias Aqui os dias Vai chegar seu dia Calma É isso Então, gente Hoje vai ser o dia de princesa Da minha mãe, né? Dado pela Ana Né, Ana? Sim, que Deus quiser Deixar ela mais bonita aí Eu vou gravando pra vocês, tá bom? Mas a Ana vai gravar passo a passo Né, Ana? Isso E vai sair lá no? No meu canal No meu canal Da Ana Oliveira Quem quiser assistir Acompanhar passo a passo Na transformação No dia de princesa Da mãe da carro-estrela Minha mãe tá toda tímida Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho 15 anos E aí, gente Agora vamos, né? Que a Ana vai começar aqui E vamos acompanhar o passo a passo Lá no canalzinho dela, tá bom? O link vai estar aqui Na descrição do vídeo Ache dores por aqui Mami está ali na cadeira Já fez as mãozinhas Agora tá fazendo o pé A Ana tá gravando tudo pro canal A gente tá aqui batendo altas conversas Fofocas Não fofoca A gente tá falando da vida de ninguém Só da nossa mesmo Então não é fofoca, não O Alice tá aqui também, ó Né, o Alice? Tá morrendo de sono ele, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, olha o resultado O sorriso tá até diferente agora, né, mãe? Minha mãe queria vir, gente Com uma blusa mó estranha Que ela tem de véia Essa é a verdade Ela rindo Não era mó feia? Falei, vai com essa blusa aqui Que vai ficar mais bonita E não ficou? Essa blusa ficou legal? Era uma blusa estranha Mas ficou bonita Ficou linda Aí, gente, a sobrancelha ficou linda Olha isso Renan, né? Renan fica muito lindo Cabelo também, gente Olha isso Coisa mais linda Linda, linda, ó E agora as unhas, né, mãe? Aquele vermelho que ela adora Olha isso E os pés também E aí, parece que é a mãe da Carla Estrela Ó Faz a fosso ainda não, mãe? Ó Hoje o maridão vai ficar feliz Bom, meus amores Vocês viram o resultado Ficou uma gata Ficou bom, não ficou, Ana? Ficou A Ana rosa, gente Ó, parabéns Fico feliz por não ter gostado Bastante Eu tentei botar uma pegadinha com a minha mãe Eu falei que eu ia trazer ela Pra ver se ela fazia sobrancelho Ia pedir pra Ana Mas o negócio era pra ela Aí, gente, passo a passo Tem lá no canal da Ana, né, Ana? Sim Então vocês vão lá no canal dela Vai estar aqui na descrição Se inscrevam, dá uma força Vocês viram, né, que ela foi monetizada A tão sonhada monetização, tá bom? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Chegar em casa, gente Continua que eu tenho um negocinho Pra mostrar pra vocês Bom, meus amores Outro dia por aqui, tá? Ignorem minha voz Eu já estou super desfriada Super, super mega A garganta é entupida, sabe? Ontem, quando eu cheguei de lá A gente chegou de lá Já era seis e pouca Porque a gente passou em outro lugar ainda, sabe? Tutu, senta lá na cama Senta Chama a mãe gravar aqui rapidinho Chama a mãe gravar aqui rapidinho Ó o Tutu aqui, gente Parece? Olha o Tutu Vai lá na cama rapidinho Vai? Mamãe já vai lá Mamãe já vai lá Que tá sua lelê Vai lá Gente, agora é super cedo Bem cedinho É... Como eu tava falando Outra gente chegou de lá Já era seis e pouca Aí... Quando eu cheguei em casa Não tem uma dor de cabeça tão grande Mas tão grande Mas tão grande Vocês não tem noção É... Aí eu fiquei muito mal Fiquei com também remédio pra dor Pra ver se passava Essas coisas E não passou não Aí eu resolvi ficar mais quietinha E também o Alas ficou bem chatinho ontem Sabe? Aí por isso que eu não voltei com vocês Tá bom? Mas hoje eu vou mostrar pra vocês Que eu falei, né? Desde o vídeo anterior Que eu ganhei a coisa bem simplesinha Mas uma coisa maravilhosa, gente Porque não tem coisa menor Pra mamãe ganhar isso Que eu vou mostrar pra vocês agora Mas antes, gente Eu queria muito pedir pra vocês Eu sempre indico Pra vocês Canal de outras pessoas E hoje eu quero indicar O meu próprio Instagram Pra vocês, gente Por favor Me sigam no meu Instagram É... Eu tenho só cinco mil seguidores e pouco Eu preciso chegar a dez mil Pra poder conseguir Uma parceria tão maravilhosa Tão maravilhosa Que eu vou deixar meu Instagram Aqui nos primeiros comentários Tá bom? No primeiro comentário fixado E aqui embaixo também E passando aqui Que é Carla Estrela UFC Carla Estrela Consegui colocar Carla Estrela Já vai aparecer no meu Instagram Lá no Instagram Tá bom? Então, por favor Me sigam, gente Me ajudam a bater seis mil Sete mil Oito mil Nove mil E dez mil Pra eu conseguir essa Assim Essa parceria top Top mesmo Ah, eu tentei Mas só com dez mil seguidores Então ainda não consegui Essa parceria, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês Agora o que é Minha mãe ficou maravilhosa Vocês viram, né, gente? Nossa, ficou muito gata A sobrancelha ficou linda O cabelo ficou maravilhoso É... As unhas também Ó, as minhas com a minha Tão feinhas Ó Olha isso Que o Tutu ganhou, gente Maravilha De Deus Quando a pessoa falou Você quer? Eu falei Claro Ó, é da Huggies Huggies, né? É XXG O Arthur usa XG Ou EG Mas XXG Vai ficar um pouquinho maior Mas tá ótimo A boca não aperta, né, gente? E ela é shortinho Ai, que bacana Não tinha visto Vinte fraldas, né? Vinte e quatro fraldas Nossa, que ajuda demais, gente Que tu gasta em média umas oitenta fraldas por mês Vinte e quatro E ainda veio mais um pouquinho Aqui, ó Cadê o saco? A pessoa acho que não chegou A terminar de usar Aí veio mais uma Duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Oito mais vinte e quatro Trinta e duas fraldas Trinta e duas fraldas Já é metade do que eu preciso Comprar por mês Então valeu a usar demais E outra que são fraldas boas Aqui também tem mais Da Huggies E da Creme Então, ganhei isso E também Que eu ainda não usei Eu preciso ver Se eu vou me adaptar, né? Ganhei esse Como é que fala? Ai, gente Como é que chama isso? Canguru, né? Acho que é Canguru Que fala De carregar o bebêzinho, ó Eu não sei se eu vou me adaptar com ele Já usei uma vez no tutu Quando o tutu era bem pequenininho Um dia, assim Foi tranquilo Eu saí essa semana Pra dar vacina no alce Eu nem quis testar Mas eu vou ver Semana que vem Quando eu for sair pra ele Com algum lugar Se eu testo Pra ver se vai ficar bacana Se eu vou conseguir me adaptar Sabe? Se eu vou conseguir usar tranquilamente E as fraldas Nossa, gente Eu amei de verdade Sério Nossa Não é mais que agora São duas crianças Pra eu comprar a fralda Eu vi que tá Na semana do consumidor, né? Tô esperando só o cartão virar Pra eu poder estocar Mais fralda pra Wallace E comprar mais um pacote Pra Dudu Inclusive Eu quero pedir pra vocês Vocês mamães Vocês que acompanham Esses sites Americanas Extra Carrefour Onde vocês acham Que as fraldas Estão mais em conta Comenta aqui pra mim Ai, Carlinho Eu vi promoção Em tal lugar Em tal lugar Sabe? Porque eu quero muito comprar Vou esperar agora Terça-feira Que é o último dia Da semana do consumidor É o dia real Do consumidor E eu vou comprar Pro Wallace Vocês lembram que eu falei Que eu tinha bastante Fraldas tocada, né? P e M E, ah, inclusive, gente Eu vi no comentário Do meu vídeo anterior Uma pessoa falando assim Carlinha A fralda do Wallace Vaza Porque você tá usando M É M nele E ele só usa P Porque ele tem 5 quilos Né? Ela falou assim Gente, o Wallace Já tá com 6 quilos Tá bom? E ele não usa mais P Nunca P ele parou de usar Mesmo Ele parou de usar P No comecinho de fevereiro Te juro As P Tava ficando apertada Né? Ele machucando Inclusive Tem M Que já não cabe nele E não é só nele, não Em várias crianças Que eu converso com mamães Que tem A criança tem 2 meses Falou a mesma coisa pra mim Ela falou assim Inclusive Carla Usa logo a sua fralda Da Huggles Porque ela já tá apertando No meu filho Que tem 2 meses A M Eu fui usar no Wallace E realmente Eu tava ficando Já tava a conta certinha A M A Pumperes Também Da M Ficou a conta certinha No Wallace Já usou Galinha pintadinha Também A única que eu achei maior Até agora Da M Foi a Personal Um pouquinho maior E a Nune Tunis Que é a que eu abri E também tem uma Uma Da Pumperes Que é shortinho Ela é maior Então o Wallace Só tá com um pacote Agora fechado Que eu abri ontem Então eu preciso comprar Mais alguns Pra estocar, né? Vou ver se eu compro Pelo menos pra mais 2 meses Que eu fico despreocupada E também vou fazer A acabadinha do mês Pra vocês No fimzinho do mês Pra vocês verem O que ele gastou Gente do céu Bem que vocês falaram Pra mim na gravidez Que era pra estocar A fralda Porque criança gasta E gasta mesmo Mais de 400 fralda Já foi aí Nesses 2 meses Mas é isso Tá bom, gente? Esse foi o nosso vídeo Vocês acompanharam aí Eu fiquei muito feliz Junto com a Ana, né? Porque sozinha Eu não conseguiria Junto com a Ana Dar esses dias de princesa Pra minha mãe Eu acho que ela gostou Bastante, né? Ela ficou surpresa Porque eu falei Mãe, eu vou fazer Minha sobrancelha Eu vou fazer meu cabelo Vou fazer minha unha Eu vou levar você Quem sabe Ela não faz minha sobrancelha Também E ela foi achando Que talvez Ia ganhar a sobrancelha E saiu de lá Toda repaginada, né? Ficou bem bonito Ficou bem gata Gostei bastante E não se esqueçam De ir no canal da Ana Aqui vocês viram Só poucas partes E o resultado Lá ela gravou Tudinho pra vocês Tá bom? E é forma também De agradecimento Por ela estar sendo Tão maravilhosa comigo Me dando vários presentes Vocês vêm lá No canalzinho dela Assistir Se inscreverem Tá bom? Beijos Meus amores Tchau Até o nosso próximo vídeo